Resident Evil 4 Remake Resident Evil 4 Remake foi anunciado com a promessa de fidelidade ao original, mas trazendo alguns acréscimos não só em sua história, desenvolvimento de personagens, mas também no seu gameplay, que embora o clássico seja bastante divertido, tenho certeza que vocês se lembram, não há como negar que ele precisava sim de alguns ajustes. Saudações, Delícias do Sul Caio Nobre, e finalmente chegou o momento de eu poder conversar com vocês aqui sobre Resident Evil 4 Remake, que nós recebemos aí em antecipado pela nossa querida Capcom, que eu agradeço demais pela confiança do nosso trabalho aqui no Meia Lua mais uma vez, e eu só posso dizer que eu tô bastante ansioso pra poder passar pra vocês aqui as minhas impressões, a minha análise completa e sem spoilers desse jogo, que pra mim se tornou o melhor remake já feito da franquia Resident Evil. Então se você tá curioso em poder saber a nossa opinião aqui do Meia Lua, cara, já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, pra não perder a dedicação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, e sim, bora conversar sobre essa reimaginação de Resident Evil 4. O cerne da história de Resident Evil 4 Remake, pessoal, assim como no original, continua o mesmo. O Leon, agora um agente secreto do governo, é escalado pra uma missão secreta, onde o mesmo deve investigar uma vila desconhecida nos confins da Espanha, em busca de Ashley, que é a filha do presidente, e foi sequestrada. Chegando lá, ele percebe que as coisas não estão tão normais quanto ele imaginava, pois os habitantes do conhecido vilarejo matam os policiais que o acompanhavam, e logo tentam matar o próprio Leon, rapaz, que precisa batalhar ali com unhas, dentes e muitas balas pra poder sair dali com vida, e ao mesmo tempo entender o que que tá acontecendo e por que essas pessoas estão ficando tão malucas e estão tão agressivas dessa maneira, né? E aí, após muitos percalços, Leon acaba encontrando a Ashley, e ambos precisam descobrir uma forma de fugir dali, só que as coisas não são tão simples quanto parecem, eles descobrem também no meio do caminho a existência de um parasita chamado Las Plagas, que é responsável por deixar as pessoas malucas assim, né? Fazendo com que elas percam o seu livre-arbítrio e fiquem sob o controle do misterioso Lord Saddler, que todos eles veneram. Então assim, meu povo, basicamente, essa é a sinopse do jogo, tá bastante similar, bastante fiel ao original, sem muitas mudanças. No entanto, cara, a cereja do bolo é a forma como a Capcom recriou essa história dentro do Resident Evil 4 Remake, trazendo ainda mais profundidade, e é sobre isso que a gente vai discorrer um pouquinho aqui agora também. O primeiro ponto de destaque, meus amigos, são os diálogos, que foram totalmente retrabalhados, trazendo uma maior profundidade à história, como eu acabei de mencionar. As interações de cada um dos personagens, unidas aí à trilha sonora, e o incrível trabalho de captura de movimentos que trazem expressões faciais minuciosas e tudo, fizeram com que eu ficasse ainda mais imerso naquele mundo. E enquanto no jogo original a Ashley era um belo pé no saco, eu tenho certeza que vocês se lembram disso daí, que nesse remake eles conseguiram trabalhar a personagem de tal forma que, pasmem, meus amigos, me fizeram gostar e me importar com elas. Sim, ela tem alguns momentos bem legais ali na história, principalmente aqueles que ela tem uma interação maior com o próprio Leon, já que eles estão juntos praticamente em toda a jornada. Agora, falando sobre o nosso querido protagonista, minha gente, ele tá bem mais casca grossa, faz brincadeiras com a Ashley também, de forma a incentivá-la, extrair o melhor dela mesmo e tal, sem falar em alguns momentos que geram bastante empatia, não só com o Leon, mas também com a Ashley, quando vemos o próprio Leon consolar ali a sua protegida em situações difíceis. Esses momentos ficaram extremamente divertidos, e eu achei muito foda eles terem feito esse aprofundamento dos dois personagens, e do laço que eles criam ali ao longo daquela jornada, querendo ou não, né? E toda essa profundidade, galera, se estende para os personagens secundários também, que nos ajudam em nossa jornada, e é claro que os vilões também não ficam fora dessa, né? Falando especificamente de alguns personagens aqui, tá? Sem entrar muito em detalhes, porque eu não posso dar spoiler, o nosso querido Luiz Serra, a gente sabe muito bem que ele teve o seu papel ampliado, e na minha opinião, ficou muito melhor aproveitado aí do que no jogo original. Já os nossos famigerados vilões, cara, Salazar, Krauser e o Lord Sadler também, eles dispensam comentários, cada um ali com suas características e sua forma única de mostrar a sua animosidade, a sua crueldade e tal. Ficou muito legal cada um deles, e as vozes escolhidas na dublagem, porque eu joguei o jogo em português do Brasil, eu acho que se encaixaram muito bem com cada um deles, e serviu ainda mais para a gente poder ter esse peso ali, ter essa maior imersão dentro da história, assim que eles aparecem, causando momentos de tensão, ansiedade e tudo mais, saca? A nossa querida Ada, ela continua misteriosa, e novamente nos apresenta sua personalidade ambígua com maestria, e eu não posso deixar de citar aqui, meus amigos, os inimigos mais simples também, como os próprios ganados, que eles tiveram sim, uma boa interpretação ao usarem frases ali como, Pueras correr, Pueras esconder, entre outras ali que ficaram simplesmente sensacionais, frases clássicas e tudo. Então sim, foi tudo muito bem pensado nessa parte da história do Resident Evil 4 Remake, para a gente poder ter essa maior imersão, e para que a história ficasse mais profunda do que a gente conhece ali no original, saca? Nisso, a Capcom mandou bem demais, eu gostei muito, cara. Agora, um dos principais pontos que eu tenho certeza que vocês querem saber aí, é o seguinte, este remake respeita o material original, porque é de conhecimento de todos, obviamente, que o Resident Evil 3 Remake ali, não foi tão bem recebido assim, por conta de partes que foram cortadas no jogo, e não agradou a maioria dos fãs, né? No entanto, no Resident Evil 4 Remake, eles já tinham avisado pra gente, já tinham feito a promessa de que este jogo, respeitaria sim o material original, e eles fariam alguns acréscimos, mudariam algumas pequenas coisas ali, mas mantendo o cerne da forma como a gente se lembra. E a resposta, meus amigos, a essa pergunta sobre o jogo ter respeitado o seu material original, é sim. Momentos-chave e memoráveis do clássico estão presentes, mas alguns tiveram acréscimos, como eu acabei de comentar, pequenas mudanças, e tem um específico aqui, que eu tenho certeza que vocês vão sentir falta. Obviamente, eu não vou comentar, pois eu não posso dar spoilers aqui, mas, na minha humilde opinião, particularmente para mim, Caio aqui jogando o jogo, eu não senti falta. Acho que seria legal se estivesse lá, mas pra mim, cara, na experiência geral, não afetou em nada, tá sendo bem sincero. Então, meus amigos, o que eu posso dizer, é que a Capcom aprendeu com os erros cometidos no Resident Evil 3 Remake, e, assim como eles prometeram pra gente, durante todo o material de divulgação do Resident Evil 4, essa reimaginação tá sim bastante fiel ao Resident Evil 4 de 2005, pra alegria geral da nação, né, minha gente? Agora entrando um pouco mais a fundo aqui, em alguns aspectos técnicos, né, de gráficos e gameplay também. Se tem uma coisa que a Capcom vem fazendo com maestria, desde a reimaginação de Resident Evil 2, é apresentar pra gente gráficos de ponta, graças à implementação da RE Engine. E no Resident Evil 4 Remake, cara, isso não é diferente, porque cada um dos ambientes principais que o jogo nos apresenta, eles foram muito bem pensados e criados. Cada um deles ali, seja a vila, o castelo, a ilha, tem as suas particularidades. Alguns trazem ambientes mais abertos, outros mais fechados. Temos também alterações climáticas que são impressionantes dentro do jogo, embora a chuva ainda esteja bastante esquisita, mas a Capcom diz que eles vão arrumar isso aí num patch futuro. Mas nós também temos outros aspectos como o nível de iluminação e a trilha sonora também, cara, que tá impecável e dita o tom do jogo a cada passo, né? Alternando aí entre momentos com uma certa tranquilidade, por assim dizer, né? Mas nos mantendo sempre alertas com relação aos perigos ou de extrema tensão. Ficou muito bom isso e eu queria dar alguns exemplos aqui pra vocês, mas eu não posso pra justamente não estragar a experiência de vocês quando vocês forem jogar. Mas saibam que a Capcom arrebentou nesse ponto aí também. Sobre o gameplay propriamente dito, nosso querido Leon e tudo mais, a movimentação do personagem ela tá bem fluida e foi adicionado também um filtro de cabelo para os personagens, não apenas pro Leon, né? Que deixam os fios mais bonitos, mais aparentes. Vocês vão ver principalmente nas cutscenes isso em funcionamento. Ficou muito foda. Na versão do Playstation 5, que é a que eu joguei, né? Nós temos o modo taxa de frames e resolução, assim como o uso do ray tracing que deixa o game ainda mais bonito e tudo. Então, meus amigos, se preparem pra usar bastante o modo foto aí porque esse jogo ele tem momentos ali, frames memoráveis que vale a pena o registro. Eu mesmo, na minha jogatina, cara, me vi várias vezes parando pra poder admirar a vista e tirar algumas fotinhas aí pra poder publicar depois pra vocês quando puder. Agora, o combate, minha gente, tá delicioso. O Leon, né? Assim como já era de se esperar, ele conta com um arsenal vasto e diversificado, poder dar cabo aí dos inimigos e tal. E cada uma dessas armas traz um impacto diferente quando a utilizamos, trazendo maior veracidade ao momento e maior brutalidade também, né? Já que a gente pode desmembrar os ganados e tudo mais com tiros mais poderosos como a da própria 12. Isso ficou muito foda. E o trabalho da Capcom nesse sentido, ele foi tão minucioso que a gente sentir o peso do tiro, ouvir o disparo e ver o ganado responder na colisão das balas é uma sensação sem igual. E tudo isso, unido ali ao sensor háptico do DualSense, faz a experiência ficar ainda mais incrível, cara. No entanto, galera, o ponto que mais me surpreendeu nesse combate, nesse gameplay, foi a adição da faca nas mecânicas com o uso do parry, porque no clássico essa arma era utilizada apenas para poder golpear inimigos e tal, só que no remake o conceito dela foi ampliado e se torna primordial em diversos momentos da aventura. Quando as nossas balas estão acabando e a gente precisa economizar para momentos onde tem vários inimigos também, ou se preferirmos simplesmente atordoá-los com um aparo perfeito de forma que a gente possa acabar com esses inimigos na faquinha mesmo e economizar ainda mais balas, saca? Só que é aquilo, né, minha gente? O uso do parry tem o seu custo como nós vimos nos trailers de Resident Evil 4 também, pois as facas, como vimos, possuem durabilidade, então é muito bom administrar bem a sua utilização. Mesmo ao eliminar inimigos no modo stealth, a durabilidade dela é afetada e quando a gente é agarrado também, nós temos duas opções aí, que é esmagar o botão do controle para a gente poder se livrar ou usar a faca, que a desgasta ainda mais. Então já fica o ponto de atenção aí para vocês com relação à administração da durabilidade da faquinha, que eu tenho certeza que vai ser importante para muita gente em alguns momentos específicos. Quanto aos inimigos, minha gente, os ganados, né, que são os primeiros que a gente encontra, eles estão mais agressivos do que no jogo original, podendo segurar o Leon aí para que outro possa bater nele e os que possuem armas também, né, eles podem fazer uma investida poderosa no nosso querido protagonista aí para poder causar mais dano, então é preciso ficar mega atento quando tem uma aglomeração de inimigos assim em cima da gente. Vocês já sentiram um gostinho disso aí na demo, né, naquele momento da vila lá que começa a vir aquela galera em cima da gente? Então é basicamente por aí e nós temos outros momentos com vários inimigos também. E é claro que eu não posso deixar de falar das manifestações das plagas, né, cara, que representam um perigo ainda maior, mesmo existindo formas da gente eliminá-las mais rapidamente. Eu imagino que muitos de vocês já saibam quais são. No entanto, um inimigo específico que eu não posso citar aqui no momento, cara, ele tá bem mais agressivo e rápido, trazendo ainda mais tensão quando a gente um encontra se comparado com o original. E os garradores também, né, que foram mostrados nos trailers e tudo, eles estão mais ferozes assim como as boss fights também estão mais grandiosas. Então toda essa parte de enfrentamento dos inimigos, bosses e tudo mais, pessoal, nos deixam ainda mais tensos e ansiosos do que no jogo original. Isso você pode ter certeza. Pra poder finalizar essa parte dos aspectos técnicos de gameplay, meus amigos, tem alguns recursos aqui que eu preciso mencionar com vocês, que é a adição da dispensa presente na máquina de escrever que serve como uma espécie de baú no jogo, né, onde a gente pode guardar as nossas armas, porém o seu uso é limitado, ou seja, a gente não pode guardar qualquer tipo de item, vocês vão entender quando jogarem. Já o mapa do jogo, ele traz algumas facilidades pro jogador, porque se a gente quebra algum baú e esquecemos algum item pra trás, algum recurso e tudo mais, esse item, esse recurso e tudo, ele vai ficar em evidência no mapa, sendo possível retornar pra aquela área pra poder pegá-lo antes da gente prosseguir e não ter mais acesso àquela área específica do mapa, né? Os tesouros também ficam marcados, né, assim como caixas, gavetas, entre outros que a gente não consegue abrir e a gente precisa de um item específico pra isso. Isso sem dúvida me ajudou bastante na jornada pra que eu não pudesse esquecer nenhum tipo de item ou uma área que fosse bastante útil depois pra mim mais pra frente, né? E por fim, meus amigos, o fator exploração, ele é bastante recompensador no Resident Evil 4 Remake também, então não deixem de averiguar cada canto do cenário antes de seguir pro próximo. Outra grande edição, minha gente, no Resident Evil 4 Remake é o seu sistema de crafting, que não existe no original, né? O conhecido mix de ervas da franquia, ele tá inserido nesse sistema, mas nós temos outros itens que podem ser criados a partir de recursos que nós encontramos ali em cada capítulo mediante a exploração que eu comentei agora há pouco com vocês, como balas de armas, granadas, entre outros aí que eu não vou mencionar aqui no momento. E eu não preciso dizer o quanto esse sistema faz diferença, né, pessoal? Principalmente nos momentos em que não encontramos munição com facilidade nos cenários. No entanto, tudo tem um preço, pois os recursos que a gente pega pra poder fazer esse crafting dos itens e tal, eles ocupam espaço no inventário do Leon também, tornando ainda mais complicado o seu gerenciamento. E falando em inventário, a nossa famosa maleta tá de volta, só que com novidades. Nós temos diferentes tipos de maletas nesse jogo que trazem vantagens distintas ao jogador, seja na criação de alguma coisa, algum recurso, ou na utilização de um item de cura, por exemplo. Além disso, a gente tem alguns chaveiros também que podem ser acoplados a essa maleta que também trazem vantagens ao jogador. Infelizmente, eu não posso entrar mais em detalhes nesse quesito por questões de embargo, como conseguir e tudo mais, mas vocês vão ver, é um sistema bem interessante sim e ajuda bastante na nossa jornada de gameplay. Outro ponto importante que foi divulgado nos materiais de divulgação do Resident Evil 4 foram as missões secundárias que a gente vai encontrando no decorrer da nossa jornada. Nós temos ali missões variadas que podem ser completadas ou não de acordo com o critério do próprio jogador. Se você não quiser fazer, não tem problema. Mas o game nos incentiva a buscá-las devido aos benefícios que podemos conseguir com o próprio mercador. Que eu também não posso entrar em detalhes no momento, mas só para vocês terem uma ideia, os tipos de missões secundárias que a gente encontra, uma delas é a de quebrar os clássicos medalhões azuis do original. Essa é uma missão secundária que aparece de vez em quando para a gente nos cenários. Mas fiquem tranquilos que a gente tem uma boa variedade de missões secundárias também para a gente poder fazer ali com tarefas um tanto quanto diferentes, por assim dizer. Só vale ressaltar aqui também meus amigos que elas não acrescentam em nada na história geral do game, mas elas podem facilitar o seu avanço aí na aventura, tá? Agora, se tem um cara que eu preciso separar um espacinho para poder comentar sobre ele, é o nosso querido Mercador, que está de volta aí. É um personagem bastante icônico do jogo original, a gente sabe muito bem, principalmente pelas suas interações com o Leon ali, agradecendo, saudando o personagem e tudo mais. E eu fico bastante feliz em dizer meus amigos que a Capcom teve sim um carinho especial com esse boneco, porque dessa vez ele conversa mais com o Leon, dá dicas, chama atenção conforme as escolhas que fazemos ali na compra e venda de itens, e isso acontece de uma forma tão orgânica que faz com que cada encontro com ele seja bastante divertido e nos arranque até sorrisos, cara. É muito da hora, sério. Bom, meus amigos, a demo foi divulgada tem pouco tempo, muita gente teve a oportunidade de testar o jogo e tudo mais e ver em primeira mão como é que está a dublagem de Resident Evil 4 Remake. Eu, particularmente, gostei bastante da voz que foi colocada ali no Leon, embora ela seja mais grave do que seu dublador americano. Já os demais dubladores que foram selecionados ali para Ashley, Louise, Ada, Salazar, entre outros, eu achei que as vozes se encaixaram super bem com cada um desses personagens. No entanto, meus amigos, nem tudo são flores nesse aspecto também, porque eu preciso apontar um problema que pode, talvez, irritar algumas pessoas. Embora a voz da Ashley tenha ficado muito boa, a mixagem de áudio dela não está das melhores. Eu vou explicar o porquê. É comum os personagens ficarem ofegantes e isso transparecendo a dublagem, né? Só que no caso da Ashley, isso está muito mais intensificado do que com outros personagens. Tanto que em certos momentos eu pensei que tinha algum inimigo por perto, visto que não fazia sentido a menina estar demonstrando tanto cansaço daquela maneira. Mas, como eu disse agora há pouco, a dublagem em geral está muito boa e auxilia bastante na imersão da história. Esses momentos problemáticos da Ashley, que acontecem um pouco também com o Luis, eles são mais constantes durante o gameplay, não tanto em cutscenes. como eu acabei de mencionar, nem tudo são flores no Resident Evil 4. Embora eu tenha achado o jogo impressionante e para mim é o melhor remake da franquia sim, ele não está isento de problemas. Começando aqui pelo famoso giro rápido do Leon, que é algo extremamente necessário em jogos desse estilo. Eu acho que é um consenso geral que esse recurso de gameplay é bastante útil, mas ele pode ser problemático às vezes, justamente pelo botão de acionamento dele ser o mesmo da corrida, que no caso é o R1. Em algumas situações, cara, onde eu precisava colocar o direcional para trás e correr pressionando o R1, ao invés disso, o Leon fazia o seu giro rápido, ficando exposto por um breve momento a qualquer tipo de ataque, já que esse giro ele não é tão orgânico como ele deveria ser, né? Então esse foi um ponto que me prejudicou em alguns momentos e eu preciso comentar também, cara, sobre o HUD de armas, né? Aqueles quadradinhos que aparecem lá que estão mapeados em cada um dos botões do D-Pad para cima, para baixo, para esquerda, para direita. Dando um exemplo aqui para que vocês possam entender melhor, quando o Leon está com uma arma selecionada ali e ela está no primeiro quadradinho do D-Pad da direita, se a gente aperta esse direcional uma vez, eu acho que ele deveria se mover para o segundo quadradinho ali do D-Pad, só que isso não acontece. Ele basicamente seleciona novamente a arma que o Leon já está. E isso eu acho que é um pequeno problema de usabilidade que eles poderiam ajustar porque diversas vezes ali, quando eu estava com uma arma específica selecionada e apertava apenas uma vez o D-Pad para ele poder mudar para a arma secundária daquele quadradinho, isso não acontecia, eu tomava uma porrada e tudo mais, aconteceu algumas vezes até eu me acostumar. É uma questão de memória muscular mesmo, entendeu? Mas eu acho que é um ponto de usabilidade que eles poderiam trazer para poder melhorar, eu não sei se vocês concordam, mas depois que vocês jogarem o game e tal e tiverem suas experiências, deixem aqui embaixo nos comentários como é que foi isso daí para vocês. E por fim meus amigos com relação aos problemas aqui né, eu tive alguns relacionados à câmera do jogo ao tentar por exemplo entrar em algumas casas ali presentes na vila. Se a gente efetua um movimento com o Leon bem rente à porta, a câmera algumas vezes ela vai para trás dela deixando tudo preto por alguns segundos e isso cara, em momentos de perseguição com muitos inimigos e tal, pode ser fatal, principalmente quando temos inimigos com motosserra atrás da gente né, que ficam bem próximos o tempo todo. Felizmente isso foi uma parada que aconteceu raríssimas vezes durante a minha jogatina, mas foi algo que eu quis trazer aqui porque chamou bastante a minha atenção também. E assim pessoal, no geral, esses pequenos problemas que eu mencionei não ferem de forma alguma a experiência geral do Resident Evil 4 Remake tá, são apenas alguns pontos de atenção mesmo aí que com o patch de correção eles já poderiam ajustar isso daí com facilidade. E para fechar meus amigos, dando para vocês aí o meu veredito com relação ao Resident Evil 4 Remake, eu já falei lá no início e repito aqui mais uma vez, para mim, é o melhor remake já feito pela Capcom aí da franquia Resident Evil. Superou e muito Resident Evil 2 e 3 para mim. Eu gostei demais da experiência de cada um dos capítulos ali e como eu mencionei anteriormente, cara, a Capcom ela não só aprendeu com seus erros, como ela soube usar os pontos fortes também das suas reimaginações anteriores, o feedback da comunidade e tudo mais, para criar uma obra-prima. E para um jogo consagrado há mais de uma década, cara, esse remake de Resident Evil 4 chega para poder deixar sua marca mais uma vez na história do mundo dos games. Se você é um fã de Resident Evil ou não, esse jogo é obrigatório, pois ele reúne tudo o que há de melhor nesse título. Nós temos aí gráficos de ponta, um gameplay fluido, bem trabalhado, divertido, uma história mais profunda, diversos elementos novos aí que trazem um frescor para essa revitalização e o melhor, cara, ele respeita totalmente o clássico de 2005. Então, vai com tudo. Se você gosta de Resident Evil, cara, você precisa jogar Resident Evil 4 Remake. E com isso, encerro aqui a minha análise, meus amigos. Eu gostaria de trazer mais detalhes do jogo para vocês, mas por conta de questões de embargo, eu não posso me aprofundar muito mais com relação ao jogo, até mesmo para vocês terem a sua própria experiência quando vocês pegarem para poder jogar de fato e tudo mais. E eu queria agradecer mais uma vez a Capcom do Brasil aqui por ter nos dado a oportunidade de jogar esse jogo de maneira antecipada para poder trazer esse conteúdo delicioso aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo agora o feedback com relação à análise e como é que está o hype de vocês para a chegada de Resident Evil 4. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. E mais uma vez, se vocês puderem, deixa aí o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a dedicação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para todo mundo aí. Até mais. E fuemos, meus amigos. adiós. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri